Aleluia! 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 Não tem isso de palavra não pode explicar mas é papai a filha que tem deção como um novo meu joelho em meia virulação ele ouve o cheiro meu coração mas eu nunca te confesso e não dá pra dizer que se agora eu não puder ser o eterno meu perfeito eu não não estou de novo aqui não não estou de novo aleluia! eu não estou de novo eu não estou de novo eu não estou de novo aleluia! aleluia! ai! uma Amém. 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 Amém.